Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo, que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha, e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Vamos lá, galera, Bangalese do G. Faz tempo que eu não trago Bangalese, não tá tendo, né? Mas tem uma da Manu pra fazer, o Jefferson de Mamaco. Masqueico! Vamos ver a cena é lá, porque tem 18 minutos, Deus é mais. Para com isso, não é? Tem som? Não tem som não, gente? Tem. Os caras des-ragnizaram o chat e tal, um monte de ragnas agora não tem mais. E essa Selena? E essa Selena aqui? E essa Selena aqui, meu nobre? Olha, fez o Blue. Se não for direto pro Red, vai perder o Red, hein? Meu Deus, essa Selena. Jeff, a Selena tá roubando o seu Red, Jeff. Caramba, quase que o Jeff mosca, velho. Beleza? Ih, vai perder o Red. Meu Deus, perdeu o Red. Masqueico é muito ruim, cara, na moral, mano. Não joguem de masqueico, galera. Não joguem de masqueico, mano. Não vale a pena, cara. O Jeff já começou errando aí. Cara, sobre esse invad aqui, não tem muito o que fazer. Ele devia estar soloquê. Ele tava soloquê, né, Jeff? O Jeff tá no chat. Soloquê não tem muito o que fazer, não. Tem muito o que fazer, não. Aí, treinando as oficções, o smite fosse bom, tava pra ter pego ali. Porque o Granger errou o smite dele. O Granger errou o smite dele. Se eu tivesse um pouquinho mais atento, eu tentava pra pegar. Tá a Duca com a Manu? Com a Mai? Meu Deus, a Marcela. Afundou a Marcela, mano. Nem vi que era a Marcela no mid. A Marcela é boa, a Marcela é boa. Nossa, ele tá... Ó, tá level 4 ainda. 2 minutos e 20 de jogo. Level 3, mano. Nossa, bad. Ele bota de cooldown, tá certo. Nossa, o Aulus pegou, mano. Tem um Aulus XP, mano. Que isso, Jeff? Tu errou o smite de novo, velho. Mataram o Dai? Não, a sorte que o time do Jeff é muito bom, mano. Eles nem sofreu aquele invade lá, ó. Ele nem sofreu o invade. Já recuperou o invade inteiro. Apesar de que não é o Granger, tá 3 barra 1, né? 3 barra 1 é foda. 3 barra 1 é foda. Para a gente ter permitido a BANGARA. Para com isso, mano. Vocês voltaram. Não paga mais 150 para sair da BANGARA. Para com isso, cara. Para com isso, velho. Para com isso, velho. Vou postar vídeo no canal 2 aí, velho. 50 para a gente ter permitido a BANGARA. 50 para a gente ter permitido a BANGARA. Vocês são muito otários, cara. Deixa eu assistir a PT do Jeff, mano. É rapidão, velho. Tira isso da minha frente. Ou, na moral, os caras estão aloprando o Jefferson, velho. É, não. Mas o Jefferson está indo suave, velho. Olha lá. Ele vai fechar o primeiro item dele antes dos 5 minutos. Eu confio. Ninguém gosta de sum. Ah, eu até gosto do sum. Mas a Montune não gosta dele. A Montune deixou ele um lixo para sempre. Se o Granger era a Top BR. Top BR. Salve, Pedrinho. Pensando bem, eu acho que eu deveria ter aceitado os 50 para tirar a BANGARA. Mas aí eu vou ter que ver essa partida aqui amanhã, né? O Granger está com um level à frente, ó. O Jeff vai pegar o level 8 agora. O Jeff. O Jeff. O Jeff. O Jeff. O Jeff. Levaram o mid, nossa, eita foda, hein? Ah, o Jeff tá fazendo a estratégia do game errar, que é não morrer, né? Que isso, ela já estacou, mano. Mas o Monk tá fraco, ela morre aí. Morre nada, já tá pulando demais. O Sun, ele tá farmando, ele tá farmando muito mal, véi. Fica parado na vida da Selena, Jefferson. Meu Deus, ela ainda foi rulada, mano. Ela ainda foi rulada, mano. Mataram, filho. Tá me dando machado de guerra? Levaram o mid. Ah, eu tô louco de cinema. Olha lá, o Jeff só aceita, com certeza. Nossa, o Jeff tomou o dano da torre. Dá pra fazer esse Lodge aí, hein? Se fosse eu, faria. Caramba, véi. Tá level 13 já. Vai ser rulado. Nossa, o Granger é foda, mano. O Granger é muito foda. Ué, Momongo, eu tenho que mandar uma mensagem lá no WhatsApp, velho. Manda uma mensagem lá que a gente vê isso aí. Os caras estão com bastante farm até, pra quem tá com tão pouco aqui de diferente. Cara, o Jeff, ele não joga o ML, né? O Jeff tá vendendo a conta dele. E ele nem tá indo tão mal. Ele nem tá indo tão mal, vai. Tem um All-XP, velho. O All-XP tá com mais farm... Nossa, tá indo mal sim. Cara, agora que eu vi o Granger, ele tá com 10k de farm, mano. 10k de farm é muito. Olha, o Jeff tá com 7, velho. Nossa, se o Jeff ganhar isso, mano... Eu tenho muita pena desse... Ih, tomou o Flameshot. Tomou uma Flameshotada da Selena. Vocês tomaram uma Flameshotada na cara da Selena, ô chat? Talvez sim, Rick. Tô entendendo. Mano, sem meme. Eu acho que o Jeff nem jogou mal, real. Acho que o boneco dele é tão limitado. O boneco dele é tão limitado, mano. O Sun é um boneco tão limitado. Ele tá com kill aqui, tá ligado? Ele tá com kill. Beleza. Tá com assistência, não morreu. Só que qual que foi a expressividade pro Jefferson nessa partida? Tipo assim... Ele foi levar a torre agora. Não teve tanta coisa. Ele não fez um gank absurdo que fez o ADC ficar à frente, tá ligado? Isso que é foda, mano. É clássico? Isso aqui é clássico. Tem duas on-on-one, né? Mas o Jefferson mandou a Bangalizar. Vamos Bangalizar. Vamos Banganalizar. Nossa, tomou um stun infinito da Selena, velho. A Marcela é boa? A Marcela é boa. Apesar de que... Nem eu não. Não vou banir o Jeff, não. O Jeff é um bom moderador, pô. Ele que olha o grupo do WhatsApp lá. Não tem como banir o Jeff do canal por 200, não. Mas se tu quiser mandar 200 aí, eu muto ele o resto da live. Bangalizar de clássico. Ele devia ter jogado uma ranqueada, vai. E, tipo assim, é uma partida típica de clássica. É clássica, galera. Tem uma on-on aqui e uma on-on ali, velho. Só pode ser clássica. Não tem como ser outra coisa. E tá tipo uma PT de clássica mesmo. É você tentando fazer alguma coisa e o resto afundando, mano. Porque é desse jeito, tá ligado? É até aqui, ó. Tem dois aqui fazendo alguma coisa e o resto afundando. Então, mas é melhor ter alguém com disposição pra olhar aquele grupo do que não ter alguém com disposição pra olhar aquele grupo. Né? Aí, tipo assim, eu tenho pobre no grupo dos pobres também, né? Pra surpresa de zero pessoas. O pobre, ele tá muito enturmado. Se eu der poder pra ele lá, fodeu. Tá ligado? Quando você dá poder pra um homem humilde... Ele se corrompe, na maioria das vezes, velho. Tá ligado? Não tem muito o que fazer. Aí tu vai ser um líder temido ou amado? Obviamente o pobre vai ser um líder temido. Você é machista, Marcos. Machista. Você é machismo. Para imediatamente de jogar de marcha, Marcos. É, ele fez um... Caralho, só um... Só fez o... A foice, velho. Cadê a velocidade de ataque, cara? Valeu pelo patrocinador Premium, Miguel. Tamo junto, meu nobre. Tem grupo no WhatsApp só pra membros, tá? E tem o grupo normal também, de papar todo mundo, galera. Quem quiser entrar aí, ó. Exclamação redes. Tem a... Tem a aba comunidade do grupo. Que tem notícias lá. E notificação dos meus vídeos. Olha só. Grava Bangalis vs Ia no hard, ô Nuxus. Grava Bangalis vs Ia no hard e me manda. Sem zoeira. Sem zoeira, sem zoeira. Ô, caralho, tá chegando, hein, chat? Sexta-feira, mano. Depois de amanhã, velho. Eu tenho que comprar uns energéticos. Eu tenho que comprar uns energéticos pra eu... Pra eu aguentar lá a infinita. Que PTzinha gostosa, né? Uma PTzinha aí com a cara de infinita. Olha aqui. O time do... O time do Jefferson deixou... O time do Jefferson, não. O time inimigo. Deixou o Lorde chegar na base. O Grandy tava farmando. Caralho. Deletou, fi. Também vou comprar uns aí sim, fi. Porque eu vou ter que ficar pelo menos até as 5 da manhã aí, velho. Ô, Nuxus. Bem que tu podia... Bem que tu podia colar na sexta-feira pra aumentar o contador da live, hein. Não queria falar nada. Mas... Eu garanto aí ficar até as 5 da manhã e pegar a skin, mano. Eu acho que valeria mais que os 550 dessa partida. E ele deu GG, mano. Sem Minion. Ô, na moral, mano. Pra abrir a live que horas? 17. Ah, é... É, cara. Mano, isso... Olha isso, mano. A Marcela. Muito ruim, velho. Marcela. Muito ruim, velho. Muito ruim, mano. O Grandy fez... Olha essa partida, cara. Olha isso, mano. Vocês nem merecem ganhar, mano. Caralho. Muito ruim, velho. Só o Jeff. O Jeff... Ele ficou... Mano, é o que eu falei. Atributos. Atributos do ML. Qual que é... Quais que são os melhores atributos do ML? Segurar a partida infinita. Segurar a partida infinita. E lutar uma fight. Lutar uma... Fazer uma play. É isso. Jeff, foi muito ruim essa partida. Com todo respeito a você, de verdade. Eu te respeito. Mas essa partida foi muito ruim, meu nobre. Tu carregou. Tu carregou. Tá bom. Carregou. Tudo bem. Não tem como falar, né? Isso aqui que não. Isso aqui que não carregou. Né? Luno, Xaulus, Roman. Isso aqui não carregou, certo? Certo? Mas foi uma partida muito ruim. Foi uma partida muito ruim. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.